Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários de Sucesso TV. Hoje nós vamos conversar com Elias Carlos, advogado criminalista, professor universitário da Faculdade Zumbi dos Palmares, doutorando em Direito pela Universidade de Córdoba, na Argentina, diretor cultural e de responsabilidade social do Esporte Clube Corinthians Paulista, além de ser fundador da Elias Advocacia. Doutor Elias, seja muito bem-vindo ao programa. A satisfação está aqui com vocês, muito obrigado. Legal, para começar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória na carreira do direito, os primeiros passos, o desenvolvimento até chegar a essa condição de fundador do seu escritório e conta também por qual razão o senhor escolheu essa área, a área criminalista. Muito bem, temos que voltar a 21 anos atrás, onde nós iniciamos o estágio já no quarto ano de direito na área penal e ali foi desenvolvida a paixão pelo direito criminal, onde ao final do curso de graduação obtivemos esse exame de ordem e ali seguimos os passos dos mestres na advocacia criminal. Esse foi o despertar da paixão. Com isso, posteriormente, nós tivemos a oportunidade de fundar o escritório logo em seguida e conseguir, no passado, não era chamado de networking, mas era de indicações possíveis, ter um êxito grande na advocacia criminal. E assim decorreu-se 21 anos de trajetória. Que legal, mais de duas décadas de muitas histórias e certamente muita experiência. Doutor, conta pra gente como está atualmente o seu trabalho em razão desse momento complicado que tem assolado a nossa sociedade, inclusive impactando as questões ligadas ao direito e também as varas e comarcas. Conta pra gente como está o seu trabalho em meio à pandemia e qual é a projeção que o senhor faz nesse pós-pandemia. Foi muito interessante porque quando iniciou essa pandemia em março, nós todos achávamos que isso foi uma passagem breve, efetar todos os ramos e segmentos possíveis. E uma das coisas que ninguém percebeu, as pessoas que estavam encarceradas, como administrar, como blindar e como os processos andariam. No direito penal, propriamente dito, nós temos vários princípios constitucionais e eles falam de razoabilidade, celeridade processual e os processos parados, houve uma grande infringência nesses princípios. Um dos nortes da advocacia é você estar pegando os temas atuais, estudando e acoplando ao CNJ, que também teve essa sensibilidade, ele editou uma portaria para os casos incidentes do coronavírus. Esses casos nós tivemos que efetivamente fazer vários e vários pedidos no tribunal para uma tentativa de soltura das pessoas que estavam encarceradas e tinham o viés aí da incidência facilidade de adquirir o coronavírus por conta de aglomeração, de estar encarcerado. Somado isso, a celeridade processual, nós tivemos alguns êxitos, sim, de concessão de ordem para prisão domiciliar e isso faz um diferencial dentro da advocacia criminal. Não que isso você esteja blindando a pessoa que está respondendo um processo para aguardar esse julgamento em casa, em desacordo com o que a sociedade imagina, mas sim no direito específico da pessoa, que essa é a blindagem do direito penal. Você aplicar os direitos humanos e os direitos constitucionais ao caso concreto. Doutor Elias, falando em relação a direito civil, como o senhor bem mencionou, esse momento em que estamos vivendo é super complicado e muitas pessoas estão fragilizadas, sobretudo quando falamos das questões ligadas à saúde. Quais são as ações específicas voltadas para apurar, descobrir ou até criminalizar o erro médico? De quem é a responsabilidade quando o atendimento e os tratamentos são feitos de forma inadequada? Conta para a gente. O erro médico, na verdade, comumente falando, é o início cometido pelo médico. O nosso código civil, ele define as modalidades da culpa, porque a culpa está intimamente ligada ao erro e a essas modalidades nós chamamos de imprudência, negligência e imperícia. A imprudência tem como exemplo o caso de um anestesista que realiza duas cirurgias simultaneamente. Ou seja, ele é imprudente, porque ele tem que estar focado na pessoa que ele está realizando a cirurgia. A negligência já é uma conduta negativa, pode ser exemplificada do médico que deixa de tomar as cautelas em um tratamento pós-operatório. E a imperícia, como exemplo, trata-se de uma conduta positiva. é aquela que o médico clínico geral realiza uma cirurgia estética sem ser especialista na área. Somado a esses erros que são comuns e agora nessa época de diagnóstico de coronavírus, onde as pessoas chegam ao hospital com alguns sintomas de insuficiência respiratória e a pessoa atende e fala, não, isso é um sintoma de um resfriado ou apenas de uma gripe, não toma cautela de solicitar o exame, devolve ele para a residência e ele venha a ter complicações e posteriormente um óbito, nós estamos falando de uma modalidade de culpa onde entra a responsabilidade civil do médico pelo erro do diagnóstico e essa ligação, esse elemento de ligação responsabiliza o médico que fez aquele primeiro atendimento. Essa proteção, nós temos o nosso mundo jurídico e as pessoas, infelizmente, depois do erro propriamente dito, elas têm que buscar o judiciário para que tenha uma reparação civil nesses casos. Perfeito. Doutor Elias, vamos falar um pouquinho de defesa de classe? Conta para o público que acompanha o nosso programa do que se trata defesa de classe e como são feitos esses tipos de defesa ao mesmo até a acusação. Defesa de classe é um âmbito que pouca gente conhece no direito. Por quê? Porque trata-se de um procedimento administrativo. Ele está dentro de cada órgão de classe. Na advocacia, nós temos, dentro da OAB, o Tribunal de Ética e Disciplina, que julgam os profissionais que cometem erros ou infrações dentro do Código de Ética. Eu tive a felicidade de ser membro do Tribunal de Ética e Disciplina por mais de 15 anos, julgando meus pares. Por essa experiência, eu acabei sendo consultado por diversos profissionais que tinham procedimentos disciplinares e resolvi me afastar do Tribunal de Ética para atuar na advocacia em favor dessas pessoas, desses profissionais. Então, nós temos, qualquer do povo, seja em qualquer entidade de classe, ou na OAB, ou no CRM, ou no CRP, a pessoa faz a denúncia por ter se sentido infringida em algum item que foi na contratação do profissional e o órgão de classe processa essas pessoas. Procedimento esse que pode chegar até uma exclusão. E, como a Constituição Federal determina, nós temos o princípio da ampla defesa, e essa ampla defesa é efetuada por profissionais da advocacia, seja em qualquer órgão de classe. E nós, com essa experiência acumulada, temos essa especialidade no escritório para a defesa no âmbito dos órgãos de classe. Esse é o prisma geral nesse sentido. Legal. Eu estou conversando com o advogado Elias Carlos. Doutor, muitos especialistas apontam essa entrada que muitos setores acabaram fazendo nesse ambiente mais tecnológico, virtual e digital, com uma entrada forçada por conta da pandemia, mas trata-se de um caminho sem volta. Gostaria de saber a avaliação do senhor em relação à adoção dessas ferramentas digitais também no direito, e gostaria que o senhor destacasse quais são os projetos que vêm por aí em relação ao trabalho do senhor. Por favor, conta para a gente. Sim, é bem verdade que a tecnologia digital veio para ficar. Nós forçosamente tivemos que melhorar todos os instrumentos de trabalho, porque hoje, primeiro que os processos são digitalizados, as audiências passaram a ser de modo em ambiente virtual, inclusive sessões de julgamento, que era uma coisa que não existia. O escritório hoje, que não se adaptar a isso, ele acaba ficando inapto para o exercício da advocacia. Deste modo, nós temos que medir os resultados das ações, porque temos que acompanhar a inovação do setor, usar toda a tecnologia em favor da advocacia, ou seja, pelo celular, colher depoimentos por WhatsApp, rapidamente baixar essa tela e transformar isso no processo. E esses softwares e aplicativos vão fazer parte da rotina do advogado moderno. Somado a isso, nós não podemos, por mais que nós fazemos especializações e cursos profissionalizantes, hoje nós temos que fazer cursos voltados à tecnologia. Para quê? Para que a gente possa manter uma boa comunicação com os clientes, um bom retorno, você tem isso de modo transparente, porque hoje a clientela quer saber o que está ocorrendo no seu dia a dia. Então, advogado antigo, se a gente voltar há 20 anos atrás, a pessoa para ter acesso a um processo, a um andamento, hoje, obviamente, você tem que dar suporte e retorno ao seu cliente de modo digital. E, por fim, fazer reuniões produtivas, para que isso, numa conclusão, mapeando todas as características do advogado moderno, você possa fazer uma boa reunião com o cliente e deixá-lo satisfeito. Legal. Dicas e informações importantes trazidas pelo Elias Carlos, advogado criminalista. Doutor, muito obrigado por sua participação, parabéns pelo seu trabalho, desejo mais sorte, mais sucesso, e quando tiver novidade, por favor, hein? As portas aqui do programa Empresários de Sucesso estão sempre abertas. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação. Eu conversei com o Elias Carlos, advogado criminalista, professor universitário, doutorando em Direito pela Universidade de Córdoba, na Argentina, diretor cultural de responsabilidade social do Corinthians, e também fundador da Elias Advocacia. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti